A polícia da Austrália investiga um caso de agressão e discriminação contra uma francesa dentro de um ônibus que circulava pela cidade de Melbourne. O episódio foi flagrado pela câmera de segurança do veículo e caiu na internet. Os insultos começaram quando a mulher e um grupo de amigos cantaram uma música em francês dentro do ônibus. Alguns passageiros não gostaram e tiveram uma reação espantosa. Um deles gritou, fale em inglês ou morra. Outro homem que empurrava um carrinho de bebê chegou a dizer que iria esfaqueá-la. A francesa Fanny de Saint-Geor declarou à imprensa que ela e os amigos ficaram aterrorizados e pensaram que iriam ser agredidos fisicamente. O que mais chocou no vídeo foi que poucos passageiros a defenderam. Justo no momento em que alguém ameaçava o grupo de morte caso não descesse do coletivo, uma das janelas foi estilhaçada.